Esse notebook aqui é uma marca LG, o modelo teve a U460, ele tem um processador Core i3, 1.9 GHz e com 4 GB de memória RAM. Nós vamos então restaurar ele de fábrica para que volte ao seu funcionamento normal. Ao lado aqui do menu iniciar, nessa caixinha para pesquisar, nós vamos digitar aqui, restaurar o PC. Vamos dar um clique aqui nesse aplicativo, restaurar o PC, configuração de sistema. Pessoal, restaurar o PC é a mesma coisa que restaurar o notebook. Isso aqui é uma linguagem da informática em restaurar o PC, mas quer dizer também restaurar o notebook. O que o sistema quer dizer para a gente aqui? Se o seu computador não estiver funcionando bem, talvez seja melhor restaurá-lo. Você tem que ter algum motivo para você restaurar. Você não pode restaurar o seu PC se ele estiver ainda em funcionamento legal ou não. Isso aqui é quando acontece algum erro dentro do seu sistema. A restauração permite que você escolha entre manter ou remover os arquivos pessoais e em seguida restaurá-los. Ele diz aqui que ele manda para a gente duas funções, né? Que é manter os arquivos ou remover os arquivos pessoais. Vamos dar um clique aqui, pessoal, em começar agora. Outra coisa muito importante que as pessoas sempre me perguntam, Ramos, eu tenho dúvida em o que é restaurar o PC e o que é restauração do sistema. Essas duas coisas são completamente diferentes. Restaurar o PC, você restaura para a última data válida do sistema. Ele depois instala um sistema novo, ele vai vir manter seus arquivos ou remover seus arquivos. Essa é a função de restaurar o PC. Já na opção da restauração do sistema, ela restaura o seu sistema para a data na qual você escolheu a data que você criou os pontos de restauração. Porque em restaurar o PC, você só tem uma opção, restaurar o PC. Ele vai restaurar para a última data válida. Já a restauração do sistema, você cria pontos de restauração dentro do sistema. Assim você pode ter quantos pontos for necessário. Eu, principalmente, no meu computador, eu devo ter três ou quatro pontos de restauração. Aí, quando der esse problema, eu posso restaurar, fazer a restauração do sistema para o ponto de restauração que eu quiser. Eu posso criar um ponto de restauração no mês de março, outro mês de junho, mês de novembro e vou fazendo, entendeu? Que quanto mais perto for também o ponto de restauração para quando der o problema, o sistema também fica mais fácil de entender e de fazer a restauração. Que às vezes também você tem um ponto de restauração de dois, três anos atrás. Aí você não consegue também fazer. Que às vezes o sistema, ele conta um grau de dificuldade porque está muito longe dele. Diz aqui, escolha uma opção. Mantém os arquivos ou remover tudo. Mantém os arquivos e informa aqui. Remover aplicativos e configurações. Mas mantenha os arquivos pessoais. Na outra aqui, remover tudo. Remover todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Aqui, você escolhe uma ou outra. Vou botar aqui como manter meus arquivos pessoais. Não tem que ocorrer, não pode ter nenhum erro. Se o sistema encontrar algum erro, ele não avança. Ele já diz que dá algum erro. Não pode fazer. Aí você tem que tentar uma outra opção. Esse computador aqui é um computador de 4GB de memória. Ele vai demorar um certo tempinho para poder restaurar o PC. Aqui, pronto para restaurar o PC. A instauração permite restaurar as configurações padrão, manter arquivos pessoais, instalar o Windows a partir desse dispositivo, remover todos os app e programas. E aqui, diz aqui embaixo, pessoal, uma observação muito boa. Isso vai demorar um pouco e o computador será reiniciado. Vocês vão clicar aqui em restaurar. Já chegamos aí a 1%. Essa porcentagem aqui vai de 1% até 100%. Esse processo é um pouco demorado. Vocês aí podem tomar um cafezinho e dar uma saída. Que assim que completar esse 100%, ele vai reiniciando aí tudo no passo a passo até fazer a instalação do novo sistema operacional. O sistema já apropriou aqueles arquivos de 0% até 100%. Foi reiniciado a máquina e já começou a fazer uma instalação do Windows. De 1%, já disparamos, já alcançamos aqui até 24%. Ela vai agora até 100% nessa fase. O sistema ainda vai ser iniciado por duas vezes. Depois, ele vai pedir uma pré-configuração. Vamos aqui, vamos começar com essa região. Já vem pré-selecionado o idioma do país, Brasil. Vamos clicar em Sim, que tem só 4 GB de memória. Esse é o outro de teclado correto. Seleciona Português, Brasil e BNT2. Clicam em Sim. Quero adicionar um segundo ao outro de teclado. Vocês clicam aqui em Polar. Agora é a página da rede. Vai pedir para a gente conectar uma rede. Nós vamos fugir da rede. Clica aqui em Não Tenho Internet. Senão, vai vir por lá e-mail. Vai pedir e-mail na Microsoft. De novo aqui. Quer que conecte agora. Você nunca conecta. Clica aqui em Continuar com a configuração limitada. Quer usar esse computador? Dá o nome do computador. Avançar. Se você quiser uma senha, só inserir aqui a senha. Em seguida, vai pedir para repetir a senha. E depois, 3 GB da senha que o sistema vai pedir. Vamos clicar em Avançar. Permitir que a Microsoft e o app usam a sua localização. Clique em Não. Localizar meu dispositivo, Não. Isso aqui é tudo propaganda. Enviar dados e os dados para a Microsoft. Isso é tudo o que ela quer que você aceita. Sim, sim, sim. Isso aqui vai tudo atrapalhar o seu sistema. Experiência personalizada com dados e diagnósticos. Clica em Não. Permitir que os app usam a ideia de anúncio. Clica em Não. Não precisa aceitar, Não. Deixe recortando a ajudar você e suas tarefas. Se inscreva em Agora, Não. Mais uma restauração concluída com sucesso. Do início ao fim, aprendemos a fazer a restauração em fábrica. Se inscreva no nosso canal, solta o like, dúvidas ou perguntas no comentário e além disso, volta com outros vídeos.